Pega ela aqui que eu vou tirar ela de ouro O bode veio trazer o presente Pera aí, segura ele aqui Olha, ele tem a cabeça Ô Clara, vem ver o bode, Clara Não, ele tá preso Tira aí, Letícia De quem você pode, Flo? É seu, trouxe pra você Tá com medo? Você não pode pular a mão que a gente pode não ficar Eu comprei esse bode pra Clarinha de presente Você quer pra você, Clara? Ele tá com medo Tá com medo? Ele tá querendo a comida Não vai não É Ó Eu vou dar comida pra ele Ele tá com medo Ele tá com medo Ele tá com medo Eu vou dar uma coisa pra ele Não, ele não vai não Ele não vai não Ele não vai não Ele não vai pra Clarinha dele Porque esse aqui Ele vai atrás de Jorge O saco do bode tá aparecendo O saco do bode tá aparecendo Ele tá se coçando, Clara Levou susto Ela levou susto Deixa ele aí Mas ele não fez nada O que ele tá fazendo? Como ele faz o bode? Ele veio aqui Aí ele saiu da fazendinha Ah, é da fazendinha? Entendi Mas tem muito Aqui é a boneca da Clara Vamos lá entrar, Clara? Dá tchau pra ele Não Não tem Então dê um joinha e se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau